Ava, Nagila, Rafa, Nagila, Rafa, Nagila, Venis, Mesra Rafael, Nena Os judeus podem ser de qualquer nacionalidade ou cor e vivem em muitos países e por todo o mundo. A religião dos judeus é o judaísmo, mas você pode ser um judeu e não seguir nenhum preceito ou prática religiosa. Os judeus ortodoxos, os tradicionalistas, acreditam que você é judeu se sua mãe for judia ou se você se tornar um judeu após longos anos de estudos e muita prática. Alguns judeus progressistas acreditam que você é judeu se um dos seus pais for judeu ou se você aceitar as crenças e o mundo da vida dos judaicos. A imigração judaica do Marrocos para a Amazônia completou 200 anos. Breves faz parte desta história. Saiba quais foram as razões que causaram essa imigração. Tivemos influência da cultura judaica e elas a nossa? Quem foi o brevense judeu que se destacou em todo o mundo? E qual o papel de Breves dentro desse processo imigratório e os descendentes desses judeus? Uma viagem abordando esse tema, que há dois séculos faz parte da nossa história. 200 anos da presença judaica na Amazônia. O projeto 200 anos, ele vem de Israel. Então foi concebido pelo doutor David Salgado, que é um historiador, pesquisador também. E ele é líder do jornal Amazônia Judaica. Então o principal objetivo do projeto é justamente resgatar e valorizar as nossas origens judaicas aqui na Amazônia. Então o objetivo maior além desse é justamente celebrar esse bicentenário dos judeus aqui na Amazônia. Música Música Na verdade foram fatores diversos, eu vou acrescentar três para ti, social, econômico e religioso. Então havia uma perseguição, no Marrocos, em 1810, século XIX, havia uma perseguição em cima dos judeus, exatamente por eles não quererem seguir o islamismo, que é uma religião que é árabe. Então os judeus começaram a ser perseguidos pelo governo do Marrocos. Além disso, eles começaram a ser também encurralados no sentido de perderem seus direitos como cidadão no Marrocos, eles perderam seus direitos públicos, eles começaram a passar fome, miséria. Então tudo isso vai fazer com que o governo marroquino comece a reprimir esses judeus e encurralá-los em bairros que são comumente chamados de guetos. Na Alemanha o Hitler fez isso, de colocar os judeus em guetos, que eram bairros fechados, segregaram esses judeus e aí, no caso dos marroquinos, do governo marroquino, esses guetos eram chamados de melais, que eram os bairros que eram segregados do resto da população. Então esses judeus começaram a ser perseguidos sistematicamente. Além desses fatores sociais, religiosos e econômicos, que eles não tinham mais para onde ir, havia uma guerra entre Marrocos e Espanha. E os marroquinos acusaram os judeus de estarem do lado dos espanhóis. Por conta disso, nesse momento, havia no Brasil, por conseguinte, uma abertura dos portos às nações amigas, incluindo a Inglaterra. Então é a Inglaterra que vai fazer com que esses judeus comecem a emigrar para o Brasil, incentivando essa emigração. Então eles vêm com a promessa de que a Amazônia era pouco habitada, se ela era pouco habitada, ela tinha uma perspectiva muito boa para esses judeus. Além do que, em 1810 estávamos no auge do ciclo da borracha. Então a Amazônia, sem dúvida, era uma região extremamente atrativa para esses judeus. Essas, sem dúvida, foram as razões que levaram eles a vir para cá. Pelo contrário, no momento em que os judeus chegaram aqui na Amazônia, havia uma certa liberdade de culto, que foi decretada pelo Dom João VI. Então, a partir daí, a Inquisição se desfez, tanto em Portugal quanto na Espanha, e aqui no Brasil também. Então, por conta disso, eles começaram a ter uma certa liberdade de culto, que eles não tinham no Marrocos, como a gente estava falando. Então, sim, eles poderiam fazer os rituais, poderiam construir sinagogas, tanto que em Belém foi-se construída uma sinagoga em 1889, lá na Avenida Arciprestes, e eles tinham, sim, liberdade de culto aqui no Brasil. Breves vai ser importante por ser uma cidade amazônida, né? Então, quando os judeus chegaram na Amazônia, eles vinham, em sua maioria, para Belém do Pará. De Belém do Pará, eles tinham um comerciante que distribuía mercadorias para eles poderem vender no interior do Pará. Então, por conta disso, Breves, sem dúvida, foi um dos pontos mais importantes dessa imigração, devido a essa proximidade com Belém, e de ser uma vila já constituída. Então, eles chegaram, assim, em famílias para cá, para o nosso município, famílias como os Sarraf, os Botebol, os Chocron, Rofé, Pérez, todos eles vieram numa só gama, num só navio, chegaram aqui e se instalaram. Alguns entraram em Breves e foram para vários rios, assim, ao redor. Mas a maioria ficou aqui, no nosso município. Breves foi, do ponto de vista histórico, extremamente importante, por conta da proximidade com Belém, de ser um dos focos da produção da borracha também. Então, eles vinham em famílias, em bandos, esses judeus marroquinos, e aqui eles permaneciam. Música A decadência da presença judaica aqui em Breves, ela vai se dar por conta do declínio da própria borracha. Quando os judeus chegaram ao nosso município, o nosso município tinha cerca de 300, de 250, 300 pessoas, segundo informações do historiador Norman Fobel. Então, essas poucas pessoas que moravam aqui, elas vão se misturar a esses judeus que vão chegar. Então, quando declinar esse período da borracha, os judeus vão embora para Belém, Manaus, Rio de Janeiro. Poucos irão deixar suas descendentes aqui, os seus descendentes. O fato é que, de todas essas famílias que vieram, que eu citei para ti ainda há pouco, só os sarrafes e os botebol deixaram descendentes aqui. Então, família Gabay, Rofés, Aguri, foram todos embora para Manaus, Belém e Rio de Janeiro. Sim, porque todo grupo que chega a um local, ele vai receber influência e também vai dar a sua influência, culturalmente falando. Então, os judeus deixaram resquícios de sua cultura aqui entre nós. Então, tem pessoas, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, que não gostam de varrer de fora para dentro, e sim de dentro para fora da casa. Isso é um costume extremamente judaico. Comer carne de porco, né? Tem pessoas que não comem carne de porco e não sabem dizer porquê, mas, de repente, tem um ancestral judeu. Então, beijar o pão antes de jogar fora esse pão. Então, são costumes que eles deixaram na nossa sociedade que muita gente ainda usa, né? Por outro lado, eles também, enquanto judeus, caboclos daqui da nossa região, também tiveram influência em relação à Amazônia. Esses judeus marroquinos que chegaram em breve eram chamados de separados pelo fato de terem vindo da Espanha. E aí eu vou ter que me explicar um pouco mais e ir além para te entender. Existiam os judeus palestinos que moravam em Jerusalém, né? Por volta do século de 400, 300 d.C. Esses judeus, eles foram expulsos pelos romanos. Então, os romanos expulsaram os judeus da Palestina, né? De Jerusalém. Esses judeus, eles se espalharam. Então, foi uma espécie de segunda diáspora judaica. Então, esses judeus saíram da Palestina e muitos deles se espalharam pelo mundo. Dentre esses judeus, foram alguns para a Espanha. Então, na Espanha, eles permaneceram cerca de 300 anos, mais ou menos, né? Vários séculos. E então, quando eles permaneceram lá, eram chamados de sefarades. Ou seja, judeus espanhóis. Saíram da Espanha fugidos da Santa Inquisição, né? Porque o rei da Espanha decretou que todo judeu deveria se converter ao catolicismo. Eles se recusaram. Então, saíram rapidamente da Espanha e foram para o Marrocos. Foram expulsos da Espanha, chegaram no Marrocos. Por eles serem espanhóis, judeus espanhóis, os marroquinos deram o nome de sefarades. Que quer dizer Espanha em hebraico. Então, eles ficaram conhecidos como judeus sefaraditas. Ou seja, os judeus espanhóis. Cultura judaica é o nome dado a um conjunto de tradições passada de geração a geração pelo judaísmo, oriunda dos tratos religiosos, do local em que a comunidade judaica foi radicada e da era em que a comunidade judaica viveu. O calendário judaico é diferente do nosso. Então, geralmente, esse calendário obedece às festas bíblicas de antigamente. Mesmo porque, quem são os judeus? Nada mais do que os hebreus da Bíblia. Então, por exemplo, o Shabat é uma celebração hebraica. O Shabat é o sétimo dia que eles descansam, mas eles celebram na sexta-feira o início do Shabat. Além do Shabat, nós temos a Pessa, que é a Páscoa judaica, que comemora a saída dos judeus do Egito. Tem também o Shavuot, que é a entrega que Deus deu a Moisés, a entrega dos Dez Mandamentos no Monte Sinai. E tem a Shavuot, a Sukó, desculpa, que é a festa das cabanas. A Sukó, eles ficam uma semana festejando as boas colheitas. Além da Sukó, tem a Hanukkah, que é a festa das luzes, na qual eles festejam a supremacia do povo judeu em cima do povo grego. Porque o povo grego tinha, na verdade, entrado no templo e lá eles profanaram o templo sagrado. Então, os macabeus, que eram guerrilheiros judeus, eles se juntaram e foram enfrentar os gregos. Então, eles acabaram reavendo o templo dos gregos e isso é comemorado como se fosse um milagre pelos judeus. Então, a Hanukkah acontece todo dezembro, todo dezembro como se fosse uma espécie de Natal, a festa das luzes judaicas. Além da Hanukkah, existe a festa do Purim, que é a festa da Rainha Esté. A Rainha Esté salvou os judeus das mãos do Ramã, que era o primeiro-ministro persa, e ele estava planejando matar os judeus. Então, a Rainha Esté acabou salvando e os judeus, para comemorar essa salvação, eles fazem uma espécie de carnaval, que é todo janeiro e fevereiro, a Meglath Esté. Basicamente, são essas as celebrações. No momento em que você nasce judeu, você pertence a um grupo de pessoas que têm uma cultura e uma religião em comum. Então, por conta disso, você tem judeu brasileiro, judeu alemão, judeu marroquino, que, na verdade, têm em comum a cultura e a sua religião, mas, ao mesmo tempo, não a nacionalidade na qual eles estão inseridos. Mas eles têm idioma em comum, como o hebraico, o yiddish, por exemplo. Uma outra coisa que eu queria falar é que os judeus que vieram para o nosso município, aqui em Breves e na Amazônia, no geral, eles diferem dos judeus que povoaram o Brasil logo no início da colonização brasileira, que veio junto com o Cabral. Vale ressaltar que os judeus não estão aqui há 200 anos, como muitas pessoas pensam. Esses 200 anos, essa comemoração de 200 anos da presença judaica é na Amazônia, enquanto que eles estão a tanto quanto a descoberta do Brasil, ou seja, eles estão aqui, vieram junto com a frota de Cabral. Então, eles estão há mais de 500 anos aqui entre nós, os judeus, no geral. Então, esses judeus que vieram com o Cabral e os outros logo depois, eles são os judeus europeus, que são chamados de askenazitas. Os judeus europeus, da França, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra. Por outro lado, nós tivemos os marroquinos, que são chamados de sefarades. Então, é essa divisão que eu gostaria de deixar claro, para as pessoas não confundirem. Judeu europeu, judeu askenazita. E judeu espanhol, português, sefarade. Mas eles têm em comum a cultura e a religião. Ele se chama Davi José Pérez. Ele nasceu em Breves, em 1883, dia 1º de março. E ele saiu com 12 anos daqui. A família dele veio do Marrocos para Breves. Ele ficou até os 12 anos. E dos 12, ele foi para Itacotiara, em Manaus. Depois, ele foi para o Rio de Janeiro e voltou até para o Marrocos. Então, ele voltou do Marrocos para o Brasil e fez uma carreira como, primeiramente, ele se formou em Direito, depois em Pedagogia. Ele se formou em Economia. Ele foi em Letras também. Então, ele foi um literato. Além do que, um tradutor, conhecedor de línguas como o latim e o hebraico. Então, ele se tornou um tradutor muito famoso no sul e sudeste do Brasil. Além do que, ele tinha a profissão de jornalista. Quer dizer, então, o seu Davi José Pérez, ele era um intelectual sem o igual. E, nesses momentos de jornalismo, ele também foi o primeiro a editar um jornal hebraico, em língua hebraica, para todo o Brasil, chamado A Coluna. Então, ele foi importante porque, além de ser o percursor no jornalismo hebraico, ele também foi o primeiro sionista, um dos primeiros sionistas no Brasil. O que é o sionista? O sionista é aquela pessoa da cultura hebraica, dos judeus, que se sobressaem através de uma política que visava, naquele momento, criar-se o Estado de Israel. Então, os sionistas eram como se fossem um nacionalismo judaico. Então, o Davi José Pérez, ele vai ter uma importância sem igual, porque ele vai entrar em contato, inclusive, com o consulado inglês, para que a Inglaterra agilize essa criação do Estado de Israel. E, inclusive, ele vai ver a criação do Estado de Israel em 1948. O fato é que ele se tornou muito famoso, muito ilustre. No Rio de Janeiro, ele é extremamente respeitado, existem escolas com o nome dele e universidades também, Davi José Pérez. Infelizmente, a nossa sociedade já não tem tanto conhecimento, apesar de ele, em todos os discursos, ele exaltar o nome de Breves. Ele sempre mantinha o contato de eu nasci em Breves, sou filho do Marajó, mas, infelizmente, a nossa história, ela esconde, digamos assim, essa figura, que é tão importante para a comunidade judaica nacional. Davi Pérez foi anfitrião de Albert Einstein, quando o mesmo veio ao Brasil em 1925, no Jockey Clube do Rio de Janeiro. Não sem dificuldades, já que o judaísmo amazônico gerou inúmeros filhos ilustres. Optamos por destacar a figura de Davi José Pérez. Dentre suas inúmeras obras, citamos o periódico A Coluna, primeiro jornal judeu em línguas. Para os judeus de muitos países, as danças folclóricas são bastante populares em casamentos e, principalmente, em ocasiões especiais, como a... Algumas datam os tempos bíblicos e usam músicas e poemas do Tanar, a Bíblia Judaica. É bom lembrar que outras é de países onde os judeus moraram por séculos, como a Rússia e as terras árabes. Havana Gila é uma música do folclore judaico. Ela foi composta em 1910 por um aluno de uma yeshiva, que nada mais é do que uma escola hebraica para os meninos. Então, essa música vai sair no momento em que o professor vai pedir para que um aluno escreva um verso para essa melodia. Então, o aluno, Nathanielson, ele vai escrever uma letra baseada no Salmo 121, que é Exaltaremos no Senhor. Então, a partir daí, o Havana Gila se tornou uma espécie de hino judaico, na qual todas as culturas sejam nacionalidades diversas, na qual os judeus estão inseridos e eles sempre usam essa canção em festividades, seja casamento, comemorações, enfim. Então, é uma música extremamente conhecida do folclore judaico. O objetivo, sem dúvida, é não deixar morrer as nossas raízes judaicas. Elas existiram aqui em breve, elas existiram no Marajó e pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu quero que a posteridade, ela continue essas pesquisas, não só com a questão do judaísmo, mas com outros povos que fizeram, que foram responsáveis pela nossa formação cultural e social aqui no Marajó. Música 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 Música